Há dois anos, quando eu iniciei aqui na ECOPE, havia uma expectativa grande da minha parte, porque o aprendizado da ecocardiografia sempre me pareceu algo muito desafiador. E pela combinação de entendimento das imagens e com a fisiologia cardiovascular, a aquisição das imagens e a interpretação daquilo ali. Há muito de cognitivo relacionado à prática da ecocardiografia. E, aos poucos, aquilo que pareceu um mosaico de informações começa a tomar corpo. E a gente vai, para e passo, com a orientação dos professores, seja nas aulas teóricas ou até mesmo, e sobretudo também nas aulas práticas, a gente vai absorvendo cada ensinamento, cada detalhamento, cada minúcia. E a gente vai vendo ao longo do tempo, passado mais ou menos um ano, que é possível realmente dobrar aquela resistência que a gente tem inicial de aprendizado, ou aquela percepção de impossibilidade. Aos poucos, essas coisas vão se tornando mais intuitivas, junto com o estudo, que é muito cobrado e um volume de material teórico bastante denso. E a prática também recompensa o entendimento e recompensa no entendimento daquela teoria. A princípio é pouco claro e pouco inteligível para a gente. E, ao final do período, a gente começa a se sentir mais confiante na determinação do que a gente está vendo, na definição do que estamos vendo. E, quando a gente se dá por conta, a gente já está realmente desenvolvendo o método, entendendo o método e sentindo muito prazer naquilo que faz. Eu tenho que dizer que, na minha profissão, meus 26 anos de formado, foi uma das experiências mais icônicas para mim participar aqui da pós-graduação. É muito desafiador. E perceber que pude superar tudo isso, a inércia de aprendizado, é muito recompensante. E, quando eu acabo o curso, só me vem aqui aquela percepção, aquela citação de Newton que diz que ele conseguiu ver além porque estava sobre os ombros dos gigantes. É assim que a gente se sente aqui na ECOB, sobre os ombros de grandes e gigantes da cardiografia no Brasil.